Eu sou o bebê raposa! Eu, você, é uma raposa guerreira porque você tem uma cicatriz no olho e você é uma raposa mulher. Se você ajudar a gente, a gente pode ver se você consegue entrar. Peraí, o que você precisa de ajuda? Tá bom, já que vocês são raposos, me ajudem. Os bandidos estão no andar de cima. Nossa, gente, eu tô há muito tempo aqui passando frio e também sentindo muita fome. Cara, mas o pior de tudo é que eu sou o bebê raposa! Ah, exatamente, eu possuo a espada do fogo da raposa e eu vou usar ela pra fazer o bem, diz a profecia. A profecia é a seguinte, se a raposa for adotada, ela salvará o mundo. Caraca, então vocês conheceram a nova profecia, não conheceram? Mas será que alguém vai querer me adotar? Eu tô passando muita fome e muito frio, eu durmo dentro dessa caixa de papelão. Ai, cara, ai, quer saber, o que é que eu vou fazer já? Ah, eu vou colocar essa plaquinha aqui, ó, e escrever. Me adote, por favor. E aqui embaixo, eu coloco logo uma setinha apontando pra mim. Eita! Eu vi tantos biscoitos em Scooby! Que que é isso? Meu filho, Scooby-Doo! Peraí! Você é um cajou quente, você é um taco! Eu sou um taco! Eu sou salsicha! Você é o salsicha! Meu filho, tá rindo de quê? Eu acho que você não é o salsicha, não! Ele tem salsicha, sim! E você? Bom, você é um cachorro quente, você é um taco mexicano, então que tal se vocês me adotassem? Ah, não quero não! Peraí, 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 ô salsicha, eu tô morrendo de fome! Ah, eu tava me chamando de comida! Como é isso aí, você tá me comendo? Tava bem ruim o sabor, por sinal, hein? Deixa aí, minha filha, fica na sua aí! Eles não quiseram me adotar, que droga! Ah, eu acho que vou ter que ficar aqui! Tá, vamos esperar a próxima família! Caramba, já tá até ficando de noite, olha isso! Ah, não, eu tenho que encontrar uma família logo! Batatinha frita, um, dois, três... Peraí, ô menina, que voz é essa? Ai! Peraí, você é a boneca assustadora do... Modo raposa! É melhor você não mexer comigo, capivara! Eu acabo com isso aí, rá! Olha só, eu quero conversar com vocês, ó, vocês querem me adotar ou não? Deixa eu ver, batatinha frita... Ei, para com isso! Não é pra quebrar minha placa, não, não! Sai daqui! Sai, sai! Vambora, batatinha! Que droga, uma capivara e uma boneca não quiseram me adotar! Ai, você é louco, eu tô com muito ferrado, eu acho que ninguém vai querer me adotar! Desse jeito, eu nunca vou ter uma família! Ai, quer saber, eu vou esperar a próxima, só que... Ai, na verdade, quer saber, eu vou tirar essa placa daqui! Eu acho que não vai mais servir de nada, eu vou tentar ter uma família! Peraí! Michael Jackson! Michael Jackson, você quer me adotar? Não, não, não! Não? Peraí, o que é isso aqui, hein? O Creeper Construtor, cara! Michael Jackson, quem é esse cara? Eu não sei... Tá, eu definitivamente não quero ser adotado por esses caras! Não, minha caixa de papelão! É sério que eles vieram aqui, quebraram tudo que eu tinha! E me deixaram sem nada! Ah, quer saber? Desista, eu vou dormir! Vem, 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 ó! É o seguinte, parece que é ali mesmo, tá? Que barulho é esse que eu tô ouvindo, hein? Não, eu não tenho certeza! Deixa eu dormir! Ah! Ah! Quem é você? Peraí, quem são vocês? Essa casa aqui é... Quer dizer, essa cama aqui é minha! Eu me nomeio como senhor dragão! Não é meio óbvio! Eu me nomeio como senhora dragona! Mentira! Vocês dois são raposas! Sim! Você é quem usa nessa fantasia aí! Olha só! Vocês não podem se chamar de dragões se vocês são raposas! Foi uma piada! Ah, meu Deus! Eu sei por que eu tô falando aqui! É óbvio! Olha pra mim! Tá bom! Então você é uma raposa guerreira porque você tem uma cicatriz no olho! E você é uma raposa mulher! Você sabe, isso aqui é uma cicatriz de guerra! Não vale dela! Ah, por acaso vocês estão procurando um filho? Porque eu tô precisando ser um filho de alguém! Na verdade, eu não tô, não! A gente tá indo na casa... O quê? Você tá desde quatro! É, pelo jeito só é mulher que quer ter um filho! Oh, caramba! Não sei! Depende, ó! Se você ajudar a gente, a gente pode ver se você consegue entrar! Peraí! O que você precisou de ajuda? A gente precisa entrar naquela casa e ajudar um casal! Ah, eu tô morrendo de fome! Acho que eu não consigo te ajudar, não, hein? Aqui, ó! Hã? Dá pra carne pra eles! Boa! Chega, mulher! Para de jogar comida na rua! Tá bom! Então eu vou ajudar vocês! Vamos embora! Peraí, mas vocês querem prender o quê? Querem prender bandidos? Sim, a gente tem que empreender bandidos! A gente é guerreiros! Ah, não é possível! Nessa casa aqui nem tem bandido! Oh, presta atenção! O silêncio! A gente são raposas sorrateiras, então a gente não pode fazer barulho algum! Ah, tá! O silêncio! Vai, vai, vai! Ai, sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Quem peitou? É fui eu! Ah, que nojo! Faça com eles aí, vai! Oi! Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, cara? Ai, que que é isso, hein? Ai, que 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 é você? Eu sou o bebê raposa e essa é a minha família! A gente veio salvar a sua casa! O que que tá acontecendo aqui, cara? Vocês acham mesmo que raposas poderão me salvar? Tem bandidos aqui na casa, garoto! Calma, pai! Vai mal! Eu me exaltei um pouco! Tá bom! Já que vocês são raposas, me ajudem! Os bandidos estão no andar de cima! Já sei, o plano é o seguinte! É o pai vai lá em cima e a gente vai lá fora! Campo das colinas! Ai, que 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 tá acontecendo? Corre! Ferrou! Peraí, pai, o que que você fez? O pai estancou na piscina! Deixa comigo, pai! Espadas da raposa do fogo! Podem vir aqui! Afinal, acalma com eles! O papai não sabe nadar! Eu sou um guerreiro! Eu não tenho medo de nada! Eu sou uma puta de verdade! Eu não tenho medo de nada! Toma! E agora, pra finalizar, eu vou acabar com tudo! Garoto! Ai, caramba, na água! Ai, ai, acabei de salvar vocês! Como presente, pão! Pai, vem cá, me te ajudar, pai! Eu ia te salvar, filha, mas eu não sei nadar, eu esqueci! É, a minha espada salvou a nossa vida! Meus parabéns! Opa! Aê! É! Boa, filhão! Bom, na verdade, pai, eu tenho uma coisa pra te contar! Existiu uma... Existiu uma lenda Que essa espada salvaria o mundo junto comigo! E... E realmente salvou! Caramba, que maneiro! Então você é o escolhido! Sim! Escolhido pela espada da raposa de fogo! É, isso! E você tá preparado agora pra ser da nossa família? Claro! Só se a gente for morar numa toca! Beleza! É, melhor do que eu morar, sei lá, naquela casinha aqui, que parece um... É, na verdade não é mais uma casa, agora é só uma cama! Ah, eu vi, tadinho! Uma caminha de pára! Mas eu vou levar minha cama embora, porque eu gosto dela! Tem até uma caixa jogada aqui no chão, eu vou dormir por aqui! Ah, não, a gente vai pra sua toca agora! Quer saber? Olha só, se vocês querem ver a continuação dessa história, vocês têm que deixar muito like no vídeo e se inscrever no canal pra não perder mais nada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!